A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário. Produção e apresentação Henrique Fernandes. Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois, colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou dois denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, Cuide deste homem e, se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então, Jesus perguntou, qual destes três lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu, o que usou de misericórdia para com ele. Então, Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Amigo ouvinte, inicie agora o programa Café Literário pelas Ondas Fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Eu sou Henrique Fernandes e aqui compareço todas as semanas para apresentar este programa. Nós acabamos de ler, querido ouvinte, a parábola do bom samaritano, como você bem sabe, que aparece em Lucas 10, a partir do versículo de número 30, até o final do capítulo. A parábola do bom samaritano nos convida a pensar sobre um tema fundamental, a relação com o outro, a ação compassiva. Nos últimos programas nós falamos desse tema com base na obra A Revolução do Altruísmo, de Mathieu Ricard. Uma excelente obra sobre vários aspectos e que propõe reflexões valiosas com base em estudos sérios a respeito do comportamento altruísta. Essa capacidade de fazer algo em prol do outro, no sentido de minimizar, aliviar ou eliminar a sua dor, o seu sofrimento. Não é difícil concluir, amigo ouvinte, que o ensinamento de Jesus ao narrar a parábola do bom samaritano remete a um conceito em psicologia, notadamente a psicologia social, que é o conceito de inteligência social. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, ainda que em linhas gerais, na sequência desses estudos sobre o comportamento altruísta. Eu tenho a alegria de apresentar a você, amigo ouvinte, uma obra maravilhosa, como todas as demais do seu autor, e que se chama Inteligência Social, a ciência revolucionária das relações humanas. O seu autor é muito conhecido. Se você lembra da obra Inteligência Emocional, você vai lembrar do seu autor, Daniel Goleman. A obra foi lançada em língua inglesa, nos Estados Unidos, no ano de 2006, e chega ao Brasil agora, em 2019, pela editora Objetiva, aqui do Rio de Janeiro. Uma obra excelente, vale a pena você consultar, amigo ouvinte. Sobretudo, se o seu foco hoje são as relações humanas, Se você lida com pessoas, com grupos, no contexto de uma instituição, de uma ONG, numa escola, na empresa, vale a pena ler essa obra. E no programa de hoje, nós vamos destacar apenas um capítulo. Um instinto para o altruísmo. É o capítulo 4. Qual é a pergunta que ele apresenta nesse capítulo? Nós fomos, de fato, nós humanos, fomos verdadeiramente programados pelo processo evolutivo das espécies para nos conectar com o outro. Em outras palavras, esse impulso de olhar para o sofrimento do outro e fazer algo. Isso é natural? Nós fomos, e eu vou repetir, programados para isso, pelo processo evolutivo? Ele responde, não só nesse capítulo, mas ao longo de toda a obra, essa questão. Mas, o que é interessante é que, no capítulo 4, ele começa citando a parábola do bom samaritano. E, a partir dela, ele vai fazer alguns comentários bem valiosos. Ele começa citando que, certa tarde, no seminário teológico da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, é um experimento social. 40 estudantes esperavam para fazer um breve sermão. Então, imagine, na sua mente, amigo ouvinte, alunos do curso de teologia, 40. A tarefa era qual? Fazer um breve sermão. E eles seriam avaliados nessa tarefa. E a metade escolheu tópicos bíblicos, aleatórios. E a outra metade optou pela parábola do bom samaritano. Então, os seminaristas trabalharam juntos em uma sala. E, a cada 15 minutos, um deles saía e se dirigia para o prédio ao lado. E, então, ele proferia o sermão. Só que nenhum deles, nenhum dos 40, sabia que estava participando de um experimento social sobre o altruísmo. Eles, então, passavam por uma porta em cuja soleira havia um homem caído, como na parábola, e gemendo de dor. E aí, os resultados são bem interessantes. Dos 40 estudantes, 24 passaram direto, ignorando os melancólicos lamentos. O que que importava para os seminaristas? O tempo. O tempo era importante. Entre os 10 que acreditavam estar atrasados para o sermão, somente um parou. Entre outros 10 que acreditavam ter tempo de sobra, 6 ofereceram ajuda. Qual é a conclusão importante, ou uma das conclusões importantes desse estudo, querido ouvinte? Dos muitos fatores em jogo no altruísmo, um dos mais decisivos parece ser simplesmente reservar um pouco de tempo para prestar atenção. Vamos repetir isso? Reservar um pouco de tempo para prestar atenção. Então, Daniel Goleman, com base nesse estudo, diz assim, Nossa empatia é mais forte quando chegamos a ponto de nos conectar totalmente em uma pessoa e assim nos conectarmos com ela em termos emocionais. Então, aqueles seminaristas que passavam correndo para dar o sermão, eles aparentemente não estavam dispostos ou eram incapazes de dispensar a sua atenção ao homem que gemia de dor, talvez por estarem presos aos próprios pensamentos e também por conta da pressa. Então, nunca chegaram a se sintonizar com ele, muito menos a ajudá-lo. O que está em questão aqui, amigo ouvinte, naturalmente não é se o seminarista é bondoso, se não é, se houve aí uma contradição. O estudo fala dos seminaristas, mas poderiam ser psicólogos reunidos. O ponto é um só, prestar atenção ao outro, dedicar alguma atenção, manter o foco no outro. E nós vamos falar um pouco sobre isso no programa. Vamos retomar a parábola, porque Jesus sabia muito bem o que estava ensinando. E não vou fazer comentários teológicos sobre a parábola, não é o caso. Na verdade, é uma análise mais psicológica. Vamos voltar ao texto. Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões, que lhe tiraram a roupa, causaram sofrimentos, ferimentos e se retiraram. E o homem ficou ali, muito abalado, semi-morto. Então, o sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Agora, presta atenção, querido ouvinte. No que Jesus vai dizer. O primeiro, foram três homens, três situações. A primeira é a do sacerdote. Vendo aquele homem, passou de largo. O que é isto? Ele viu e fez um caminho longo, passou distante. Primeira atitude foi ver, só que ele viu, mas não enxergou. Esse é um ponto importante. Segunda situação. O levita, vendo-o, passou de largo. O primeiro verbo que Jesus utiliza é ver, na primeira situação e também na segunda. Vendo o homem caído, passou de largo. Quer dizer, passou longe. Viu, mais uma vez, mas não enxergou. Não prestou atenção. Terceira situação. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele. Olha a diferença. Ele passou perto primeiro e, depois, vendo-o, compadeceu-se dele. Aqui está todo o ensinamento que hoje nós estudamos na chamada inteligência social, que está casada, cientificamente falando, com estudos na área das neurociências. O amigo ouvinte que consultar a obra de Daniel Goleman, que aqui está sendo apresentada ligeiramente, vai entender bem isto. Essa aproximação entre as neurociências e o comportamento altruísta tem se revelado fascinante. A ação compassiva, fazer o bem para o outro, para aliviar a sua dor e o seu sofrimento, nasce primeiro da percepção empática. É preciso primeiro ter um olhar para o outro, ver e enxergar. Mas, para isto, é preciso que eu me aproxime, que eu esteja perto. Jesus sabia muito bem o que estava dizendo. Para que eu me sinta impelido a ajudar, e é um ato de compaixão, eu me compadeço da dor do outro e faço algo para aliviar o seu sofrimento, É preciso que primeiro eu me aproxime, para não apenas ver. Quem passa longe, no máximo, vê. Mas, quando eu passo perto, quer dizer, quando eu me aproximo, eu vejo no sentido de enxergar. Aí, começa a percepção empática. Enquanto eu passo longe, eu não tenho empatia, eu não me coloco no lugar do outro. Eu não entro em ressonância emocional com o sofredor. Eu estou distante, com pressa, como os sujeitos do experimento social. O tempo foi um fator fundamental. O seminarista que acreditava estar atrasado para o seu sermão, ele não tinha o olhar. Ele passava ao lado, entretanto, a sua experiência interna era qual? De passar de largo, como está no texto. Passava longe, porque ali a proximidade era física, não emocional. É por isso que o nosso autor, Daniel Goleman, no capítulo 4, Um Instinto para o Altruísmo, ele faz um comentário excepcional aqui. Nas ruas movimentadas das cidades do mundo inteiro, é menos provável que as pessoas notem, cumprimentem ou ofereçam ajuda a alguém. Imagine você, numa rua movimentada da sua cidade, seja Rio de Janeiro, São Paulo, qualquer lugar do mundo. Uma cidade, uma rua agitada, todo mundo com pressa, todo mundo atrasado, todo mundo focado no seu mundo interno, no mundo dos seus pensamentos, das suas emoções. Andamos nas ruas pensando nos nossos problemas, nas nossas dificuldades, na nossa agenda, nos nossos compromissos. Então, o autor diz assim, isto se deve àquilo que hoje vem sendo chamado de transe urbano. Sociólogos sugeriram que, em ruas apinhadas, tendemos a entrar em um estado de introspecção. É como se fosse uma forma de nós nos protegermos dessa sobrecarga de estímulos do turbilhão ao nosso redor. Vejam que interessante isso. Um transe urbano, imagine você saindo do ônibus, do trem, do metrô, num trânsito engarrafado, aquele monte de gente, um esbarrando no outro. Nesses casos, os estudos têm mostrado que nós tendemos a entrar nesse estado de introspecção. Isso não vai favorecer a empatia e, muito menos, a compaixão. Então, isso nos leva a pensar no mundo que nós construímos. Nas relações sociais, conforme nós as estabelecemos, no dia a dia, ao longo da nossa vida, a mudança começa em cada um de nós dentro de um contexto social. Por isso, Daniel Goleman diz que as nossas prioridades, a socialização, a infinidade de fatores sociais e psicológicos, podem nos levar a direcionar ou inibir nossa atenção ou as emoções que sentimos. E, assim, nossa empatia. O fato de nós, essa é uma conclusão importante, O fato de nós prestarmos atenção nos permite construir uma conexão emocional. Sem atenção, a empatia não tem chance, diz ele, e muito menos o altruísmo. Vamos conversar um pouco sobre isso? A bondade, a compaixão, começa quando nós prestamos atenção. A empatia não tem chance quando não prestamos atenção. Isso muda uma forma de pensar, querido ouvinte. E eu volto a citar, porque já o fizemos em outro programa, uma citação do amigo espiritual Lázaro, que aparece nas páginas da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, que diz que cada época é marcada com o cunho da virtude ou do vício que atende salvar ou perder. A virtude da vossa geração, diz o amigo espiritual, é a atividade intelectual. O seu vício é a indiferença moral. Isso é grave. Ele expõe, de uma forma muito clara, o maior desafio para o homem contemporâneo. É superar, curar o vício da indiferença moral. E, segundo Daniel Goleman, na sua obra, nos seus estudos de inteligência social, e ainda vamos voltar a esse tema naturalmente, nós vamos precisar treinar um pouco mais de atenção. O primeiro passo para treinarmos a empatia, que vai nos levar a compaixão, quer dizer, perceber a emoção do outro, entrar no seu pensamento e pensar um pouco como se fosse ele, entrar no coração dele e sentir um pouco como se fosse ele. Essa capacidade que nós humanos desenvolvemos, essa é a base que nos permitirá agir com bondade, com altruísmo, com compaixão pelo outro. Essa capacidade empática nasce do foco, nasce do exercício da atenção. Jesus, certamente, revela um ensinamento superior na parábola do bom samaritano. O terceiro, primeiro se aproximou e olhou bem para a pessoa, prestou atenção. Ele saiu do transe urbano daquele tempo, saiu da pressa, saiu dessa condição de introspecção e no movimento de se voltar para o outro. Ele olhou. Quantas curas de Jesus, talvez todas, começavam no olhar. Ele primeiro vê, vê de verdade, enxergando a alma. A empatia vai nascer disso. Em primeiro lugar, para qualquer ação de caridade, de amor pelo outro, de compaixão, de bondade, como você desejar chamar, o primeiro passo é prestar atenção. E ainda falando sobre os moradores dos grandes centros urbanos, Daniel Goleman diz uma coisa séria, que nós, moradores das metrópoles, nós aprendemos a administrar a nossa angústia de ver uma pessoa em situação muito difícil, simplesmente fazendo o quê? Desviando a nossa atenção. Quantas vezes nós falamos assim, eu não consigo nem ver, eu nem olho, porque se eu prestar atenção, eu vou sofrer. E vai mesmo. Mas o que cura esse sofrimento, que aí está no campo da empatia, a empatia vai trazer algum grau de sofrimento. Quando entramos em ressonância com a dor do outro. Mas o que vai aliviar também a nossa dor, é ajudar aquela pessoa. Isso é uma função social valiosa, que nós desenvolvemos já em alto grau. Nós humanos. Mas vamos precisar treinar muito mais ainda, porque ela está em condição potencial dentro de cada um de nós. É quando nós paramos, então, naquele nosso corre-corre diário, paramos um pouco, simplesmente para prestarmos atenção. O que está acontecendo com o outro? Por que ele está com aquela expressão? É prestar atenção. Porque quando nós entramos em sintonia com o sofrimento dele, nos mobilizamos para ajudá-lo. O grande ensinamento das neurociências hoje, que já vem da parábola do bom samaritano, é simplesmente este. Prestarmos atenção. Porque nós já fomos programados para essa conexão, para essa relação de ajuda. E o grande desafio que Lázaro anuncia, ou denuncia, esse vício da indiferença moral, para ser vencido, vai precisar um esforço de consciência. E vamos treinar isto, treinando atenção, empatia, compaixão. Essa tríade. Por isso, o nosso autor diz, enquanto estamos ansiosos ou preocupados, quer dizer, conectados conosco, com os nossos pensamentos. Às vezes a pessoa diz assim, os antigos falavam isso, estou aqui com os meus botões, pensando aqui com os meus botões. Enquanto estamos ansiosos ou preocupados, não registramos o brilho nos olhos do outro. Um esboço de sorriso, ou um tom de voz cordial, que são os canais básicos e mais importantes para enviar mensagens de amizade. Amizade é isso. A amizade envolve prestar atenção, entrar em sintonia emocional e fazer algo pelo outro. Esse é o amigo. Isso é a amizade. O amigo percebe os sinais, as dicas, as pistas que o outro dá para falar das suas necessidades, dos seus estados emocionais. Quanto mais atentos nós somos, mais intensamente sentiremos o estado interior do outro. Então, é preciso, de fato, treinar a atenção. Isso é difícil. Porque o que se opõe a prestar atenção? Se distrair, manter o foco apenas em você, na sua mente, nos seus problemas, nas suas dificuldades. É claro que isso tem um valor, porque pode nos levar a algumas soluções pessoais, mas não treina a empatia e nem a compaixão. E o que vai curar? O mundo com as doenças que estão espalhadas ao longo dele, doenças coletivas, da indiferença, do egoísmo. A única coisa que vai curar o nosso planeta e os nossos corações é a compaixão, sem dúvida alguma. Como citamos em outro programa, falando de Mathieu Ricard, na revolução do altruísmo, na raiz de toda a violência está a desvalorização do outro, porque o outro é tratado como uma coisa, não como um ser humano singular. Então, quanto mais atentos nós somos, ou nos tornamos, mais intensamente nós vamos sentir o estado interior do outro. De outro modo, na verdade, de modo inverso, quanto maior o estresse, menos esmerada a nossa capacidade de sentir a empatia. Isso vale para todos nós, que somos pais, que somos filhos, que somos irmãos, que somos companheiros de uma doutrina, integrantes de um partido político, funcionários de uma empresa, o que for. Quanto maior o nosso estresse, quer dizer, o nosso grau de preocupação, a nossa ansiedade, menos esmerada, menos fina a nossa capacidade de sentir empatia. Porque, vamos repetir, sem cansar você, amigo ouvinte, a bondade, a compaixão, nasce da empatia, e a empatia se desenvolve apenas quando prestamos atenção no outro. Fica aqui, então, a mensagem de Daniel Goleman, no livro Inteligência Social, uma obra bem recente, e nós, na verdade, apenas começamos a falar do capítulo, e vamos voltar a ele em outros programas. Aqui nos despedimos, desejando a você muita paz, muitas experiências de conexão, neste sentido, muitas experiências de foco, de prestar atenção, porque isso tem o poder de mudar a sua vida e a vida de uma sociedade. Segue o WhatsApp do programa para as suas mensagens 219-8815-1965. Até breve! A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário. Produção e apresentação Henrique Fernandes. A Rádio Rio de Janeiro